Música Música Para comidinhas Música Música Vocês não estão já de bandolho cheio? Música 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 É de 100% de games. E aqui, Mico Slap Zedian. É isto. Ah, a gente me diz lá que não gosta de ti. Falta só o Nishi. Mais direto. O Nishi me tem ready check. Nia. Ante. O Nishi. Estava para a de por um canto. Então é já assim, não é? Pode-se tudo, para a boca, siga. É tudo, por favor. Está a clear assim de primeira. Então? Sabes o que é que dava jeito? Era o Tank ligar a Stance. Isso é bem fixe. Isso é o que nós queríamos encontrar. É isso. Isso. A vida vai ser SPREEN! Ai, mas o que é que se não vai ligar o ECT? SPREEN! Vamos, vai, não vai, não vai Ops Sorry, sorry, fui eu, fui eu Ah, tá-se bem? Ok, ok, ok Ah, mesmo isso aí, foi mesmo uma bela altura Não pá, sorry, fui eu Fui eu Não vou se calhar mais dar wipe nisto já Let's go Oh, menos, olha, treinamos já tudo seguido Oh, Edwin, aumenta um bocadinho mais o microfone ou põe o coiso mais perto Ai, não dá Fio o microfone na garganta Agora sim Põe aí, põe aí, põe aí Chega Perfeito Eu sou aqui? Não pá, não acredito Olha, vai lá, é só demons lá Põe aí Põe aí Põe aí Não dá pra comunity Não dá pra comunity Não dá nada pra diga A lenda pra esquerda Uff, não, então eu preciso de Power. Jesus, você é smarta. Não. Vai lá, vai ali. oi é sua a dar oterrell não vou aceitar geral agora sim esse a dá para praticarmos Ah, bom. Sim, isto é. Não estou de nada para esse título agora. Ok, o próximo caso temos que fazer junto no dia 4C. Vai ser no dia dentro. Dia dentro. Dia dentro. Muito bem, temos mala. Colta ou não funciona bem? Sim. Dataque para você salvar. Só vai fazer destaque no norte. Não. Dataque. Um. Dois. Três. Do lado do quatro. Quatro. Dois. 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 Que se apagam com estes healers Um minuto up Agora vai fazer stock com as leões Norte e sul Está muito light Não tem que ser da nova A primeira são os que têm Está tão grande Por que lobinho? Tinha um novo coisa com um novo Norte e sul Norte e sul Edian só estás túbido. E o Anno. Aê! Tudo bem? Norte-Sul? Ah, tá bem. Vai, vai, vai. Ah, meu Deus. Eu pensava estúbido. Ele vai virar um leão para mim. Era Norte-Sul primeiro, não era? Ela dá razão. Ela botava os leões. Estéreo, talvez sim. Ali Inishi tenta estar... Ela estava a acertar um release. É uma segunda, por favor. Era só para dizer que o teu movimento... Tipo, tenta estar já próximo do meio. Junto ao Raptors Rit, porque ele não toca lá no meio. Portanto, tu podes ir já lá quase. Eu tive o sprint, eu tive o sprint. Pronto, pronto. É que eu dentro dela, pois... É que eu passei errado. Depois vi que a minha tether não estava para aquele lado. Ah, ok. E depois entrei em pânico e comecei a correr para o outro lado. Pronto. É isso. Tá bom. Piri-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Pronto, agora temos aqui o... Pô, a vida não tem nada. Tá-se pronto, Edinho? Para ele não me preocupa, é o bicho. Mas pronto, não elegiu. Assim? A gana está a ser atacada, não é? Como é? Tenho que... Tenho que ir lá na vida real. Tenho cá! Estou pronto. Tenho cá. Ai, ok. Prontíssimo. Agora sem morrer. Bah, agora? Se soubesse um jogador aí. Agora sem morrer. Ok. Isso é fácil. Só porque tu pudiste. Se não fosses tu... Diz assim... Ah! Eu estou ouvindo o sorriso de fundo. Bah, tá bom. Não, era ready check. Mas choro. Também serve. Mas olha, já está. Já está, está tu ready e podes contar. Ah, o quê? E agora? Agora já estás pronto. Seja senhora, pronto para tudo. Um... Agora tem... Você não esquece de tankstance. Fua... Fua zap. Fua zap. Fua zap. Fua zap. Vamos lá. Ataque! 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 Ate para frente! Ataque! Ataque! No march Load! No lbs! O que é isso? ... ... ... ... Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Os melzinhos estão distoridos Eu vou te matar Mas vou te matar Ah, nem preciso das calmas. Ai, não digas isso, eu vou jogar em casa. Eu nunca digo calmas. Fiquei a posta aqui, abenço a ram. Ah, tudo bem. Agora estamos com o DPS fixe. Vai ser no C4 ou D agora? Exatamente, temos que colocar o C4 no topo. Vai ser no C4. Mas sai onde é o C? É isso. Temos quase spots. Spots. Olá, Ress. Efeito? Efeito? Vai ter um outro lado. Um outro lado. respirar. Um outro lado. Dois. Três. É do lado, quatro. Quatro Ah, ele tá dentro, de certeza não Então... Bora, bora Bastaram Melchete Estou com as leões Garuda, Leviathan Intercard no Zinn Garuda, Leviathan As leões Não é minha comunidade LV Sim, tanques. Vou curar a tua gente. Ok, está fixe, está fixe. Então foi... O que é que ela falhou ali? 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 Foi tipo nos lados, o pessoal tipo não conseguiu ver onde é que estava e dois morreram. É verdade. Ai... Estava muito a gente ali agrupada. O que é que morreu? O laser ai... Mas eu vou em vez de estar mais tarde. Se calhar o laser não fez mais... É estranho. Era sul. Se calhar não estava destacada suficiente. É linha? Não sei. Não, mas ali nos leões... E foi só o laser? Nos leões... Não meti knockback a tempo. Ok. É ali para baixo. Basta que formos quando vemos as setas. Sim. Sim, sim, sim. Porque, de novo, é o knockback que faz os leões e vamos para a posição safe do corte, né? Que tu dás o corte. Depois voltamos para a mesma posição. Viões outra vez. E está feito. E outro... Ok. 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 É isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Booboo! Chico! O que é isso? Fred Samu Garuda fora Inter Cardinals Fred Fora Inter Cardinals Fred 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 Eu não sinto errado Boa pessoal, cheguei Eu ganhei 10 tethers Não vou tirar um summoner Não falta tempo Está a dar a quem? O que é que você tem a dar? Ou o Niko? Falta Está bom os dois Está bom nada, estava já com um hack Já não tem transparecência Estou indo para o contrário Estou indo para o contrário Eu estou no norte Deixei agora Estou atrasado Estou atrasado Vou olhar para o B não sei para o que Ele é Agora é que eu vi Estou atrasado Estou atrasado Estou atrasado Estou atrasado Estou atrasado Dovre Estou atrasado Estou atrasado Estas não são lixerais Estou super pestilhando Nem sei o que é que é laser ai Toque Ramu Garuda fora intercardinals Fora intercardinals Fora intercardinals Fora intercardinals 1 3 3 3 3 de lado, 4 De lado Fora intercardinals Fora 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 Não havia ideia dar o tilt Não me tri, não me tri Vai Não 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 Vamos Vamos tentar dar oito Só Nu Ves Mostrar Is F해서 Mostrar Mas Leões Mostrar Os Os Lovich Fora A Fe Re Os Os leões não estão bem. Estavas muito para trás. Não tem save spot ali. Estava a procurar um save spot aqui. Será que aqui estou bem? Estavas a gravar, Edwin. Ele agora não quer dizer que está a gravar. A gravar para vermos erros. Estavas tipo aqui, não estava? Estava aqui, sim. Sim, sim. Estava a marca. É que eu morrei no save spot ainda. Eu à bocado... Eu à bocado a meio morri por isso. Não, mas eu estava à frente, que é o que tem que estar, certo? Não, não. Tem que estar aqui na parte de trás. Tem que estar na parte de trás do círculo. Estava atrás, mas muito atrás. Porque se estiveres muito atrás, estiveres aqui, ele vira-se para ti. Tem que ser cá dentro. 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 Não é parte de nós. Mas pronto. Mas as pessoas que levaram tether, acho que fizeram ok, não é? Sim, já estava bem, tether. E levei uma tether. Depois eu e o Nishin morremos porque não tínhamos ser spot. Ah, ok. Estiveste na tether? Que piada. Quando fiz a minha cenazinha cá atrás... Sim, mas cá já alguém tinha morrido. Ah, ok. Só para... Ah, ok. Não é da segunda vez, pronto. Sim, sim. Bora então. Só para irmos sabendo, né? Sim, 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 sim. Olha, essas duas posições estão mechadas. Eu não quero deixar elas sobradas. Vamos lá. Viva vocês, Fred. Fred. Falei, Gareira dentro, Inter Cardinals, Falei Dentro, Inter Cardinals Falei, Falei 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 Nais? Tchau Smei Não esposo E a... Meio Toda custa Comunidade? Não. Sim, está tudo bem. Comunidade. Vamos, vamos. Obrigado. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. Vamos lá. . 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 Posso fazer uma sugestão? Querem sair da instância e voltar a entrar? Assim, pelo menos, se por acaso iremos a clarear, se calhar ficamos com mais tempo para dar prog. Só para o caso de, tipo... O Yuuz é que sabe os tempos. Quanto é que é o tempo que eles comentam? 100. Eles dizem 100. Menos de 100 é para sair. Pessoal, podem só guardar 5 minutos? Não. Sim, sim. Deviam-se orientar. É pois. Nishida drug dealer. Ouçamos carágua então. Orienta aí umas subs do Twitch mano. Yeah, yeah. Orienta aí uma prime. Uma prime sub. Uma prime sub. Eu não sei o que é isto. Acho que se tiveres... Eu penso que seja isto. Acho que se tiveres uma conta Amazon com uma carta de crédito associada, tens um free sub que podes pôr em quem que tu quiseres. Yeah. Uma cena assim do género. Yeah. Desde que tenhas o prime ativo. Eu tenho conta Prime, eu não tenho cartão associado. Eu tenho um Prime ativo. Acho que não precisa de cartão associado. Já manda essa subscrição ao Fiat caralho. Não sei se dá. Como eu não sei se já posso. Todos os meses. Todos os meses. Mas eu tinha ideia que só quando és partner é que podem fazer subs. Ai já não sei. Olha. Quem não sabe se dá tudo sou eu. Olha. Quem não sabe se dá tudo sou eu. Becarina. Falta é o Nishi. Não sei o que é que são 5 minutos. Chega atrasado. Pede 5 minutos. Tá. Tá a revitar cachimbo. Tá como quer. Que beleza. O Anno também não trabalha. Ainda não estou desempregado. 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 Até a minha noite. Vou chupar até ao Tutank. Como deixado. Tá a fazer um emote e não encontrava a barra? Ah. Tu ainda estás na cena? Naquela escola. Anno. É à toa mas mandaram para outro sítio. Para outra escola. Parece que estou a trabalhar do... Em Bagdad. Para cá. Para cá tenho uns colegas meus que foram para... Mudaram-se agora para a Suíça. SekFP. Não é no prévio meu que... Não estou desempregado. Que é exatamente o mesmo tempo de caminho. Mas é mais quilómetros. Ainda tem que apanhar autoestradas e é subir, e o que. E sou eu e três mulheres, para 600 alunos mais staff, e é a produção para os dois campos e é impossível de fazer aquilo tudo, só eu. E aí há quatro pessoas, 600 alunos mais staff, o staff devem ser o quê? Se calhar ainda uns 200 ou 300, não? A vontade, já. Mas a cena é que centralizaram tudo naquele campus, então a comida é toda feita lá e depois é transportada para o campo onde eu estava. Então tipo, eu tenho lá uma panela que me chega quase ao peito. No chão, do chão ao peito. Do chão ao peito? Cada vez que me trazem aquilo, eu fico logo da cabeça. Tenho que me pôr lá dentro para limpar aquilo. E fazem o quê? Sopa? Fazer, sei lá, fazer molho. Aquilo é puta do... Não tens a noção, aquilo é mesmo bagno. Nada a puta, eu já não consigo mais. Estou todo durido. E o problema não é o físico, o problema é o psicológico. É que eu tenho que tratar de várias frentes ao mesmo tempo. E depois vem tudo bater a mim. É que eu não faço só o Loisson, não é? Também tem que limpar-me. Não sei se... O par, tanto dos lixos, o cartão... Bem, não tens mesmo, não sei lá mesmo. Puta da loucura. Parece que estou na Suíça, parece que estou a trabalhar num país do terceiro mundo. Nunca me senti tão escravo. Porro. E te digo uma coisa. Quatro pessoas a trabalhar é que faz almoço e jantares. E só tens uma senhora de noite para fazer o... Pode também que há um pouco menos que ao meio-dia. Mas mesmo assim... Se fizer... Duzentos... Ou trezentos... Pode já colocar. Duzentos ou trezentas pessoas... Não, não posso. Não, não posso. Ah, não está nada. É assim, irmão. São vidas. É... Aquela dica, bem cansada. Dá-me, dá-me. É o que é? Não, por aí é no Tweet. Olá, Brittany D. Olá, minhas dozelas dozelas. Olha. Vias-me a estragar a minha piada. Já estás! Desculpa. Já estás a viar de nicho? Já. Essas subs todas estão pagas. É boa, é boa. É mais justo. É boa, é... É prime. É prime. É prime. É prime. Então, vamos lá. Batalha. E agora cai? E aí? Vai. Eu porém, de vez que o subsolha. Estou providando isso. É. Olha. Tendê, 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 tendê. Tendê... 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 Agora a JIVA vai ser a Spred. Reprezo. Spred. Hummel, vai de novo. Com Spred. Spred. Wester. Veste. Manda. Espred. 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 O que é isso? E aí Sozinha deixando Pera de paz Pera de paz Pera de paz Pera de paz Brim peguinha Brim peguinha Brim peguinha ... ... ... ... Se você for a minha vida E eu não vou fazer esse como é Não estou a ver É... Eu não vou fazer esse caminho Eu vou fazer esse outro Aqui temos que levar, dois, a norte-sul, onde você, vai tirar o E, apartes. Sobe, Ramul, Ifrit, Lads fora, Lads fora, Ramul, Lads fora. Lads fora, Lads fora, Lads fora, Lads fora, vem ao lado na sua forma. Um equipillo. Combo, 5. Fáclack, imunite. Fáclack, imunite. Simuiaish. Nard soul. Tem os leões. Só na Gueda. Mas eu consegui. Mas eu consegui. Já, eu consegui. Ative um. Eu já lvo em 3. Agora. Mas foi tipo... Já, não foi o meu Gueda. Não, não foi um corte. De outro lado. Concentrem-se agora, por favor, que eu vou gostar de ajudar a curar isto. Não, não foi um corte. Ramo Garuda. Fora, Inter Cardinals. Alguém com o corte. Fora, Inter Cardinals. Ramo Garuda. Super. Super. Com... Norte-sul. Norte-sul. Spread. Norte-sul. Spread. Só para frente, ou só? Spread. O outro foi... Tamo Garuda, não foi? O outro foi fora, Inter Cardinals. O outro foi fora, Inter Cardinals. Sim, tem Inter Cardinals. Não foi. Vá, diabos. Nós já não devemos fazer. Não, não, não. Que passei. Não, não. Já passou. Já passou. Vem. Mais. Foi bom ter saído e voltar a entrar. Pois que será. Não, não. Não, não. Não, não. Nem te dei a tédra, Kimmy. Vem lá a falta de respeito. Obrigado. 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 Para mim. Eu vi as tédras todas a vir por mim. Foi para ti. Foi para ti, Miche. Foi para ti, Miche. Dei-te a oportunidade de brilhares. Vai ao salário, gajo. Não vais. Volta. Oh. Mula. Mitrão. Mitrão? Mitrão. Não, este é o. Mitra. Que dexa. É que não é um Mitrão. É o Mitrão. Não passaves num Mitrão. 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 Eu sou de Gáia. Eu sou da Gaia, tu eras óbvio Eu sou da Gaia Eu sou da Gaia Mitrão, onde tu está? Imagina que ia ver esta catecinha Todas as astrais como era na Shiva Dogna, não afia As tu? Sei o que? Pois é isso Damos... Damos wipe ou? Tá tudo vivo? Continuando Ah, ele vai se passando Espera ai Ah, já vou agora Ah, maria Tem um ao é normal E agora no Spell in Waiting Sim, Spell in Waiting Vamos lá ver se é Ok, vai ser spread Não, como é que está? Não, é já O primeiro é o spread Ah, o primeiro é o spread O primeiro é o spread Ok Ah não, spread primeiro Ah, o primeiro é ela A gente está com o knockback O que é a ela Medes o Lafia Ela vai saltar para o Lafia primeiro O Lafia está baixo Vai dar knockback depois O Lafia vai trocar para nós Vai para aqui E stack todos Todos com... Ixi Exiii Eu moro Eu vou só tentar pô-lo a porcelar para o meio Ui! Oh, eu estava tão melado Não, não wheels make me sad Tô a brincar, tô a brincar Pronto, aqui vamos para a primeira vez Agora vamos para a primeira vez Para a primeira vez Não sei de onde tivesse uma gravidade aqui Vamos para a primeira vez Isto está há muito anos, está precisando Ok, os tanques vai ficar Vai o A e o C Os Zillers, 1 e 4 1 e 4 É sempre esta ou esta? Ah, mas ali um bocadinho mais para o... Sim, já precisas É as torres Inclina-se a um bocado Não, é o que foi, 1 e 4 Mas é que ele não é no meio Mas já, é ali Só uma cena, nós ali como nós não sabemos Os DPS podem levar É random, né? Um debuff Tem que haver uma pessoa que faça flex E ir para a esquerda ou para a direita São os ranges desse caso Os mesmos Debuffs estiverem do mesmo lado Ok Então, portanto Era isso Era isso que tínhamos que trocar, não é? Tínhamos que trocar, por exemplo Se a Mionichi calhar Gelo First Eu troco com o Kimiko Exatamente Tu vais para fora Tu vais para o lado Tu vais para o lado esquerdo Para o lado do D e o Kimiko vai para o lado do A Não, espera aí, desculpa lá Espera, tu estás a confundir, não? É, se eu, por exemplo Se eu e o Kimiko costumamos jogar do lado D Os dois apanharmos o gelo Eu fico no D e o Kimiko vai para o A Sim, exatamente Tal como tu e o Nishi Que costumam nos jogar no lado A Se ambos apanharem o gelo na primeira vez Um fica no A que é o Nishi Que é o Mili E tu a numa vais para o D E eu e o Kimiko Diferente do vídeo do Easy Peasy, acho eu Que a gente mesmo com gelo Mesmo com gelo em vez de irmos ao centro Para fazer o donut Beitávamos aqui deste lado Para a torre Mas isso é o primeiro, o gelo? Era isso que ia dar Sim, sim, se o gelo for first Sim, mas isso do bait é da fora Eu estava a ler o chat e eu sou tipo Básica e faço assim, não é exagerado Essa era da men... Essa era da mistaking Os DPS fazem o primeiro E não é esse que nós estamos... O primeiro é o amarelo Que é o... portanto são os zilers a fazer Eu acho que sim, távamos a seguir a dos... Que é o do Easy Peasy Que era igual... peraí, depois tem que confirmar alguma coisa A do Easy Peasy são os zilers Os primeiros a fazer Sim, então se for o donut first nos DPS É... Eu acho que nós estávamos a fazer sempre Eu acho que nós estávamos a fazer sempre... Ai nós temos esse toolbox, é verdade Deixa-se olhar para aqui Vê lá porque acho que a gente fazia isso Dessa maneira, não era que a gente na baitava no... Na baitava-nos a primeira torre com o gelo Já vai Peraí, peraí, deixa-me acabar de ver isto Não, os zilers é melhor até porque estás sempre aqui Fazes as segundas Sim, sim, sim Eu não estou a perceber, vocês estão a falar depois Da primeira coisa a acontecer Depois de sair o primeiro gelo e o primeiro fogo Não, não... Não é isto tudo Eu vou streamar Carai Já que é para ter a sorte... Eu tive a ver o vídeo e isto... Eu só me lembrei... É que a maneira com que estava a ver o vídeo Não era a mesma maneira que fazia com a Gueda Mas agora também é indiferente Porque está aí o químico e estamos a ir pelo Easy Peasy E temos o Easy Peasy e não há problema Não, não, afinal não estamos Eu pensava que estávamos Ah, também Tínhamos falado isso E afinal não Estamos a fazer esta aqui Do toolbox Peraí, deixa-me entrar Peraí, deixa-me entrar Peraí, deixa-me entrar Estava Pint E eu... Exatamente Ok, estava Pint E eu pôs aí outra vez Mas vocês também podem consultar Ah, ah, ah Mas... Seis pessoas... E se faz mais, gente, até porque eu lembro de ter que me apressar Quando trocávamos de lado Ter que me apressar para ir chegar a tempo da torre Isto faz mais Estamos todos ali Todos contra Tá Tudo ok Isto está tudo rodado Como é óbvio Que é de usar Não interessa Pois ai Ok Ali ficou a amarela Estes são os outros Portanto O que acontece? Primeiro Os DPS com um Blizzard Não é? DPS com um Blizzard Com um Com um a cada lado Exato Sim Ah, 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 ah E ver aqui E depois é o... E o fogo vão para as marcas Pronto Isso é o normal Sim, que forem os primeiros Mas espera, antes disso DPS com um Blizzard Vão para as torres E tem que ver se tem que trocar ou não de lado Exatamente 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 É o que estávamos a dizer Pode ser o Midei e o Químico Por exemplo Pois era isso que estava a dizer Sim É o Químico que troca com o Anma Os raios que trocam Os raios que trocam Ok Se o Midei estiver lá E é possível que esteja aqui lançado Esteja que para a direita 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 Esteja que para a esquerda Ok 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 Se os Spires vão para aqui Se forem os primeiros expolidos Se não forem Podem já ir ter os tanques Mas também não é E não se esqueçam Ficam à frente dos tanques Entre os tanques e o boss Nós temos também Max milirrange Por causa do gaze Ah Pois um destes Acontece Já vai tudo para ali Temos que ir para a frente do tanque Ok Os dealers gritam os lá do fundo Ou os outros É diferente Neste caso é aqueles Exato Estamos vivos Estas ou estas Não sei se tem alguma coisa Sim Vemos Qualquer uma delas pode ser Já vai funcionar Pode esperar E depois Temos que sair do Aller Temos que sair Os tanques vão saem para este Que é o Unido Para o outro lado Esperemos onde tem o Tevers E era aqui que se fazia o O Blizzard Aqui é o stack Sim Aqui é o stack a meio Sempre stack Independentemente do Que é que é primeiro ou depois Porque aqui há hipótese Mas se for Fire Não podemos fazer isto Se for Fire Se for Fire Se for Fire Se for Fire Exatamente Nós fazemos sempre isto Sim O resto da parte faz Junto-se sempre Sim Exatamente E quem tiver o Fire Vai para um hipótese A Tanks Não Exatamente Exatamente Ok Ok Depois disso Vem aí o knockback Do Amarlinho Está bem E depois é os grupos do costume juntos Apontamos aí para as marcas Apontamos aí para as marcas Eu acho que é melhor por causa do Max Do Range Sim, sim Sim, sim Sim, sim Tá feio Ok? É, é, é É, é Ai, é Ai, é Ai, é Ou a Fia foi dizer Ai, Jesus Não, é Não, é É quando ele está alto Sim Falaste para mim Sim Estava a te perguntar se queres ficar do lado esquerdo ou do lado direito Fico do lado direito É do lado direito Parece o lado direito Parado Não é só porque quando levas o knockback fica ao contrário Por assim dizer Quando levas o knockback Imagina se quiseres ficar deste lado, do lado direito como estamos agora Tens de ficar do lado esquerdo, do lado lado, do lado A deixar a marca Não é só para pensar, imagina É o amarelo-pornubia O amarelo-pornubia O amarelo-pornubia, que é onde ela está Nós vamos sair no knockback para cá E eu vou sempre para a esquerda Pronto Para este lado, vá É para quem está a olhar para o amarelo Sim É para quem está a olhar para o amarelo Sim É para quem está a olhar para o amarelo Por isso sim, eu fico do lado direito de quem está a olhar para o amarelo É pá, não me troquem os tanques agora aí Que eu vou olhar para o nosso nome Não é igual Desde que a gente até pode trocar, não é um problema Desde que vá cada um para o seu lado Se não podemos nem ficar junto No resto Ali, pronto, ok Estás a considerar que estás com a câmera para trás Para trás Não, porque estou a dizer que quando estamos em basic relativity Estamos ao contrário Mas estás a olhar Mas agora combinámos E depois levamos o knockback para aqui Mencham-se no jogo Sim, mas é... Eu estou no jogo Sim, mas tu vais ser knockback para este lado Sim, sim Vamos para a esquerda então, é isso Não, tu vens para aqui E aquela vai para o lado Ai, mas onde é que está a torre amarela? Porque eu não consigo situar Está no bien, está no vosso Ah, pronto E eu estou... Sim, e eu vou fazer a torre aqui Ou onde tu estás No 1 ou no 3 Sim Pronto Pronto Sim Não há no 3 não Para o lado Ah, não, estava a falar do stack até Não estava a falar das torres Eu, sim Depois é o knockback Ok, sim Depois vamos para lá e vamos ser knockback outra vez para aqui Tu não é troca Mas a questão é que tu estiveres do lado de lá Se estivés de sairmos das mesmas posições só que do lado de lá Tu estás do lado do 2 e do 4 Sim Estás a entender? Sim Mas isso é... Não Se o C for o amarelo Se o C for o amarelo... Ah, sim, estou aqui Aqui ainda vai para o 2 Sim Aqui vai para o 1 4, D e 2 É sempre à direita Pronto Vou olhar para o amarelo Vou olhar para o amarelo O amarelo é o norte Sim Estamos sempre a falar nisso Então está tudo bom Nesse... nisso ou neste Onde? Desta forma Está tudo bom E estas marcas também estão certas já Estas marcas estão certas Estas marcas estão certas Ou não? Havia umas diferentes Ah, são estas Estas marcas são duas marcas É por causa do outro... coisa E dos fogos E dessas coisas é melhor assim Estas já ficam direitinhas para... Ah... Acho que só faltam comidas águia E a... E a checa Checa sempre Sim, chefe És o cozinheiro É o cozinheiro Agora está tudo de barriga cheia Está tudo de barriga cheia Está tudo de barriga cheia Pronto Não pode servir É só se tancá-la já ali onde ela está Não é? Estou lembrando como é que estávamos a fazer isso Tu só tens que a puxar para o meio E no basic relativity Depois de fazer o spell E no basic relativity Usando... Damage reduction de cenas Sim, sim O que é que ele dá 200 copas Se não fizermos nada? A melhor Vamos ir embora Temer ser no marco Criar preta Eu não sabia bem onde é que eu posso estar. Ok, Spell and Waiting. Exatamente iguais. Spread primeiro. O boss está um bocado no meio. Cuidado. Mas ela também ainda vai saltar. É para ela saltar para ti. Espada. Não percebi a cena. Eu estava mesmo no cu dela. Estava ali um ângulo. Não, eu é que fiz mal. Ela tinha de estar mais para fora. Eu agora já corrijo isso, sério. Sim. Ia faça um clipe disso. Está feito, está feito. Está feito o clipe. Posso, Edwin? Aham. Yeah, sure. 15 segundos. Ah, preciso de 15 segundos. É aquele... Perfeitinho. Já está a quizar um bom bocado. Vamos lá. Compo. Tudo pronto. Pficio... Eu acho que foi um dos meses... Muito bom. Aqui. Essa é o final. A diagonal. Compr hormone. Mais acho bem. É pra falar, pô. Vai ser stack primeiro. Stack no effect spread, ok? Stack. Agora só tapou aqui. Não tem ideia de necessidade. A nossa, e a frente. Olha, atira os standards. Eu curei. Tipo, dei dois instantes, mas... Acho que a gente se clipou na Void Kimmicham. Mas eu fiquei tão do lado que só afetou a minha parte Terras Tenho asas Obrel está no 3 Ah, este pode ser Engano não Descentrei Ah, fica Dume Tem um refugio de pequeno Eu peço a olhar para ti Tem um refugio de pequeno Ah 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 Por que levámos Doom? E ela vai me dar uma cena porque... ...vámos com duas. É porque vamos ter uma escolha. Não, eu acho que vocês estavam entre os tanques e o boss. Eu estava, acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Olha as Spozillers. Ah, estava olhando em frente para o boss. Tipo, não sei. Ai, agora que é isso? Estou tudo bem, toda a gente teve os... Agora vai para lá, vai para lá. É isso, e agora é para a esquerda. Vai para a frente dela, vai para a frente dela. Não, é para a frente aqui. Que é a outra que passa. Ah, ela é tanque. Mas isso serias tu ou não? Sim, isso seria eu. Não, deixa-me cá ver. Mas para ficares a saber, pelo caso de eu morrer... Porque ali o off tank, acho que só no segundo é que entra. Porque ela vai fazer, vai saltar para cima de quem está mais longe. E depois para quem está mais perto. O que é que tu arma que valia com o Drice Camper? É normal sempre ficar com este? Com o quê? Eu acho que sim, estamos todos a ficar ou não? Conforme vamos levando com as torres. É, eu acho que é isso, é da torre. É que ninguém levou. É para não poderes levar com dois. É. Podes levar com dois, acho que levei com uma segunda vez com a torre. É que o Drice deve ter levado com outra, ficou com... Levou cabias. Levou cabias. Ficou com o... Coupa também foi minha, que o boss não estava bem sentado. Ficou com dois domos. E eu fiquei com o domo porque olhei para ti, achou. E eu não tinha gaze. Então quem é que tinha? Eram os tankers. E aí a queda. Pronto, eu estava a olhar para o meio, por isso esqueço. Para o meio, para a parte e por isso esqueço. Agora é para logo. E eu fui com a certeza isso. Ah, pronto, o Vidé. Funtimes. O que é que... O que é que fiz? Que grande é que é que... Que ainda não tinha. O que foi? O que eu dou? Não sei. O Vidé, sim. A minha sai. Ok. O Nishi leva para o lado de hoje. O Nishi ganha dois domos. E aqui o Vidé ficou bom. Posso ter que ele traz o server? É o server! Bora lá. Eu acho que isto temos é de fazer mais umas 3 até... Até ele perceber o que é que dá. É falta de 3. Isto tem falta de 3. Também acho que sim. Também ela estava toda diagonal. Com toda diagonal. Com o pé do tanque. Com as barcas, não é? Segue em frente. É de enquanto for. Para. É do server. Estás com 15 que estás. Uhum. Eu não ia morrer é do server agora. É do server. É do server. É. Mas não. É mesmo só timings. Estão fazendo tudo bem. Menos o Kimiq. Menos o Kimiq. Menos o Kimiq. O Kimiq é nuco. É nuco. Quanto é que pagaste para fazer isto? É nuco. É nuco. O que? Tem discordante em servir para demostrar. Nessa sim. Está acabado? Está acabado? Ela vai saltar por aqui Ah, eu tenho de puxar para o meio de perto Nós estávamos amazing do nosso lado Eu não sei onde eles estão agora Estavas amazing Você pode te dar gap close aí, pelo pé do gozo Oh shit, pera Não olhem para as tanhos Vês esta bolinha? Podes usá-la como ponto de referência Não olhem para as tanhos Já mano, coisa que era Era um esperto Tá a ir, esperito Ah, stop back Stuck, stuck Ohhhh Já foi um bocadinho Já estava tudo bom, passámos e... Quase que foi na do Stuck Tudo bem, só a pessoa que não fez isto está morta, bora Já fez este Não faças bullying Foi com ferro Estou bem empolgado Boas vibes Agora ele vai soltar Para ali Vai para fora Vai para Vai para cá Está a rodar Aqui Cuidado com os quadradinhos E essas marcas Uff Para o meio Agora para o meio Estou destacado Estou destacado Estou destacado Acho que tem que se ver Por causa do martelo O martelo não é estáque Não Não É stack no meio E depois É stack no meio E depois é logo spread Para o lado que está aberto Para o lado que reventou primeiro Ou que vai começar a reventar primeiro Não, mas é spread geral Não é? Ou é spread Não, tu não podes dar spread geral O resto ainda está a reventar Não, espera Reventa Vocês estão mar... O Will está a votar na conversa Mas nós estamos aqui a fazer Não, espera Eu morri só De ter de deba De deba Intermediata Então vá Clock Positions Como é que é? Vai Clock Positions Eu vou largar coisas à toa Não viram os filmes Não, não Por acaso vi Mas Mas Não chegou E pensei Vou ter que ver outro Porque este não está a escutar bem E depois chegaram os hamburgues Depois chegaram os hamburgues Então Pelo que eu percebi Aquilo era stack no meio Aquilo era stack no meio Aquilo era stack no meio E depois tu tens de dar spread Para o lado onde os que depois já reventaram Porque eles vão começar a reventar, certo? O que eu percebi é Tu vais para o lado O tank level com o tankbuster O meio reventa Tu vais para o meio Sim Faz stack E nessa parte estás a fazer o stack Do martelo Sim, exato E logo a seguir Fazes spread Para onde quiseres Na arena toda Acho que arrebentou tudo Não, ainda não era a arrebentar E eu quando fiz Eu quando fiz Ainda estava a arrebentar atrás de mim Sim, sim Pronto Quimic, manda aí a tua bica Vai poder ir logo para os spots Tu é que percebes disso Tu mandaste-me um emote no jogo Estou quillado Ah, diz lá a tua justiça aqui A opinião sobre os quais Gosto muito Sobre isto Sobre se as coisas estão a arrebentar Tu fazes o stack no basic Aquilo é basic Num singular Apocalypse Sai a bolinha brilhante Nós vamos para o lado oposto Onde ela sai Exato Depois aproximamos Fazemos essas coisas todas Pronto Arrebentou o meio Nós vamos para o meio Fazemos stack E depois Temos que dar spread Como a gente está a dizer Mas temos que ir para o lado Onde as coisas estão a arrebentar Certo? Não, temos que ir para o lado Onde já arrebentou Onde já arrebentou Onde já arrebentou Onde já arrebentou Neste caso seria o lado mais Para o direito Neste caso seria o lado direito Porque ela começou Exatamente Ela começou no sentido Dos pontinhos do relógio Temos que dar spread para a luta Sim, sim Por isso é que eu sobrevivi Fui para esse lado Ah, pronto Não é para a arena toda É só que eu não vi nada arrebentar Eu fiquei um bocadinho no meio No quadro Acaba mesmo a arrebentar o quadro Ok E o... Aquele tankbuster Meu Deus Fia Não, tenho de usar amenity Aquilo é suposto ser shared Para ser o lado normal É? É Tá Mas já estamos mudando Tanto que eu liguei tudo Eu liguei os cooldowns todos E TBN mesmo assim levei one shot Sim, sim Por isso Então vá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Então Siga para Bingo Que é para o pessoal Próxima vez já estar o Intermediate e o Advanced Ainda bem essa parte Ainda bem essa parte Já sou avançado Já sou avançado E essa parte É só estar bem Por favor Vai ser stack primeiro Mas ai temos que mover os nossos cooldowns aqui Saco Vai saltar por aqui Vai mexer na pack e depois Fred Tire para a direita Eu me passo a mais Ali foi um clipe Eu costumo estar preocupado Queres que eu vá tipo 4C e 4D Não, eu é que não Eu acho que os healers iam ficar preparados Se eu passe mais para a esquerda eu vou para a direita Os healers iam parar E não mexer sequer Deixem-me combinar com o Kimiko Queres que eu vá mais para o D? Sim Eu tenho também de puxar mais um bocadinho para o norte Para dar o máximo de espaço possível Eu venho para este espaço aqui aberto Eu vou para o D? Sim, eu tenho feito sempre aqui em todas as faixas O Kimiko agora também não tinha spot Por isso é que eu estou a dividir aqui o 4C com ele E ficas no sitio aí, nós é que mexemos Sim, sim O problema é que eu não percebi como é que foi para ali, mas tá Eu fui para o B2 ou que caras Vem na diagonal para lá Sim, também eu Eu fui contigo disparando Estávamos muito perto acho só Ok, vamos Bora Se eu é ser tipo de star e bater Olhem as comidas É isso mesmo Porque senão Olhem as comidas Chegam a bandolho Vou voar Olhem 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 Fiquem bem alimentados O Kramping é desfalter a limpar Ei, o Kimiko não puxou o programa Olhem 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 A gente tem que ficar junto. Vai ser knockback. Está aqui está aqui. Ah, olha. Ah, olha. Está aqui. Ah ok. Não, tenho de usar o primeiro. Tem de ser o usar o primeiro já. Ah, olha. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Normal. Deixar. 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 Não vale para os tanques. Fica entre nós e o vos. Depois, assim puder. Aqui no centro. É Ice. Sim, fica no centro. Oh, um dos que. Grupo. Grupo. F***. Hoje. Espera um... A BSA. FH%& Pois é, ela agora é que vai escolher o seu spot. Pois é. Ela vai para você, é por isso. É ao contrário. Aquela coisa é ao contrário. É ao contrário. É ao contrário. Pronto, tia. Meio. Prosto, tia. Não, não. Ah. Olha, eu morri. Quase que dava bem. É que morri agora. No momento é que eu lhe ia dar bem, né? Não sei. No meio. Realmente. Morre este time, morremos todos. Vamos lá ver o que é que se passou. Eu morri ainda com meio. Não, a Fia fez bem. Agora, eu tinha mais que tempo de eu curar. Agora, que me tinha esquecido. Mas... Não percebi porque é que morri. No meio. Shellcrusher. Será que não estava lá gente sofisticado para o stack? Deve ser isso. Sim. É sim, eu posso. Era isso. Era isso então. Era. Era isso então. Eu morri nesse momento. Eu morri no... Eu morri no... Eu morri no... No donut. Ah... Não percebi porque é que eu morri. Shellcrusher. Ah... Ah ok? Tem morri no donut. O vestiu. Ah, eu acho que... É daquele lado do... Do risco. É. Não é. É. E é aqui, deixa-me só confirmar a minha posição porque estou... É, preciso de mais de mitigação, I guess. Eu vou pôr feint no shellcrusher então. Acho que eles recomendam isso, não é? Eu fui para aqui e disse, ah, o cara que amei. Pois isso. Estava bem. Estava bem, mas pois isso não... Então eu faço o primeiro. Piedra. Faço o primeiro reprisal. Ok. Tu fazes o segundo e vamos por aí. Depois é on cooldown. Se ela for fazer alguma mecânica, usa-se. A partida vai bater tudo direitinho. E eu guardo o meu Dark Missionary para mandar no... No Relativity. E o teu Heart of Light, sim, e se vale a pena atacá-los ou não. Se tem de ser usí-los agora, é decidido. Eu para já vou usar e depois vamos vendo. Ah, então ali no Shellcrusher, não sei. Ah, é Magical Damage Reduction. Sim. Por isso é um bocado pointless. Eu vou usar e depois qualquer coisa. Ah, adiamos. Para. Sim. Andiamo. 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 Fratello. Tchau, bella. Tchau, bella. Tchau, bella. Tchau, bella. vai não tem medo não tem medo vai te express primeiro ai tu vai eu se calhava usar é mas vai te express primeiro Se calhar temos que usar um aqui para isto Um dos nossos esquerda Para isto? Não, não preciso Não? Nesta coisa, agora que podemos low-spad, não Nós vamos procurar aí para... Ah, quer dizer, só se for no knockback Mas eu aqui agora estou a usar aqui Sim, só se for knockback Ok Vai saltar para o dia Acho que é só um castack no... Ai Já, tá E eu vou deixar para o meu cheiro Já, vou ter... O pato direitinho Boa Vamos lá, vamos lá para o meio Mais um bocadinho Isso Eu estou para lá assim porque agora também não interessa muito Ok, dá com isto Tem asas Deprisal Está no 3 Não podem olhar para os tanques É, é close Não há os tanques Os tanques Vamos lá Vamos lá Ah só dois Eu sou Oh shit My bad Os tanques Tem que ser nos mains Os tanques Eles estão completamente estão Estão presos Nem sei que vai subir Vou dar ao Kimmy E vou dar ao Anai a seguir Posso dar não? É sério? Para dar ao Anai? Para dar ao Anai Esse é o bidet Não estou a pensar Os vossos niks todos disparou a luz Ela vai subir a Ana Virou? EP posso sair agora? E para mim é para um É para... Para um Emeritivo? Vai ser o ultimate Sim, sim, sim Ok Já está Já me tive tempo Eu mandei para trás também Agora nós está... spread Jesus foi em mim Eu tenho muito medo Não estou a dar ao Greda Estou a dar ao Greda Estou a dar ao Greda Não estou a dar ao Nisha Agora aqui... É os Clock Positions Portanto... Para sobrevivermos Abre a Latir Abre a Latir Abre a Latir Abre a Latir Estes... Estes... Estas... Eu estou um bocado perdido Vou contar a minha ação Estas Clock Positions Deviam ser Boss Relative E as mesmas posições de Umbra Certo Certo? Não! Era no centro! F*** Olha... Aí expõe depois Primeiro que está? Não, expõe várias Sim sim, mas a primeira que pôs... Falho... Hi hi! Hi hi hi! Ahn... Vais fazer mais um. E se calhar ficamos por aqui e revemos o ex-armiguente. Acho que já estamos a conseguir fazer bem... Sim. Mesmo. Sim, aquela... Outra sim, acho que sim. A outra, acho que a única coisa que está a falhar é... Eu acho que das duas vezes que passámos... Na troca com o Kimiko E acho que devia ter de ter trocado Tento olhar para os debuffs do Kimiko e não é os debuffs que ele tem que olhar, é os do Nishi Tentas ter de ter que estar igual ao Nishi É, tem que estar a olhar sempre para o do Kimiko Posso estar a countdown? Yes, sir Ah, Patsh, sim Mas já estamos a chegar lá Mesmo assim, é Forgiving É esta? Sim Ah, não era nada, escuta Tanto é que não vamos ter que ir para cá Já? Isso, eu não amarei Deve ter que ir para cá Vou para cá Primeiro Frente. Frente. Vezes, está aqui. Não está de volta A nicha Mas deu Não está centrada ainda Central é um filme? Não está de volta Passage Para isolar Shield up Está no A Agora é 4 Towers Não olhem para os elips 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 Alguém me snipou Está certo Não está certo Ah, morrei Bum Acabou Abituada a isto Logo E pedimos mais uma? Sim Com o Brotten TBN Com o Brotten Primeiro a todo Arman Arman Estavas com o que? Estavas com o Fire Estavas nas pontas Estavas gelo ali Mas tinha que estar nos cantos Tu tinhas Tinha que estar aqui Tinha que estar no centro Tu não estavas no centro É que eu estava a apontar para o Arman E assim pera Por que o Arman também está na ponta? Eu fico tipo lá Pronto é isso Com o Ice Sim Porque eu fui para... Eu fui para o meio E até estava no teu sitio Arman Tipo no meio Tipo eu estava a espaço dos dois lados Eu fiquei tipo ao caís Veja a frente O Vidé olhou para um de nós De certeza que veio para a IA Ah e estava no lado errado E eu a família... Tipo Fire é no centro Não é nas pontas Depois tu tinhas Fire não é para ir às torres Ah já Tá bem Tens razão E depois eu meti-me aqui E aí não percebi bem o que é que eu leio Porque eu não leio com isto Você vê? Fecheu Fecheu agora Dark current Mas fiquei... Fiquei com o dobro Levas-te com uma das torres Com a minha? Com a tua Não, com a minha E depois fiz isto Ah está aqui esta torre enorme Está enorme esta É enorme É enorme É grande É enorme Pai-lhes Pai-lhes Depois que o Orfia tinha morrido Certo Ah ok Certo Ok, vamos lá Último Último Siga Estava achando que essa não era a minha Que tinha apontado mais para o Que que eu tinha Trafitar uma O Orfia ficou logo com o dobro Deve ser o lado Não fui eu que fiz o dobro Eu é que olhei para o lado Dois porqueles Tinha ainda até a olhar para o lado Os dois por cima Goloso Não, eu só olhei para o um Não sei Nem sei qual é que foi Nem sei qual é que foi É para não ficarem com a inveja Um do outro Entra na ponta dela por favor Que eu Vai ser o topo do primeiro Vai ser oompairs primeiro Tá Com Fred Com cebis Eflor Efe Efe abis A Efe Portanto, o que mal que tu leves, podes meter logo e cancelar o knockpap, e estás logo lá. Jesus... Foi o Will ultimo segundo. Está no dedo, está no dedo. Pronto, eu vou para o outro lado. É este lado? Estou do lado esquerdo da torre norte. Não olhem para os tanques. Longe ou perto? Longe ou perto? Longe ou perto? Longe, longe, longe. Ok. Não, vai para o... Desce. Tá. E há a Kimi com o... Vamos ter ido para o 2 e para o 3. Uh, cuidado nova. Aqui clipámos os dois, a Kimi com o seu colete. Vou dar o resto. Já dei o Kimi, tu vou dar o... Ah, não. Já dei. Ai que não interessa, eu vou buscar a punta. Vou dar o... Terminers. E aí? Ah, ela virou-se. Ou não? Não, ainda não. Não vai sobrar agora. Sorsi. Suspem-me. Agora sim. Estérica. Não estava a olhar, eu nem vi ela a virar-se. É, estérica. É no 3. Primeiro tempo. O que é que eles aqui levam dano? Levam com o ultimo que imploda. Desistência breve. Então estou a fazer mal, certo? Eu já perdi. Não dá para o meio. Naquele timing elevado a dano, esquece. Não dá para... Quando eu digo para o 3, temos mesmo que ir para o 3. Sim. Eu já mastro depois. Porque depois de quando tu dizes é para o meio, é aí que eles davam dano. A ultima explode. Percebe? Com o meio? A Ara. A Ara, mete-se à voltinha dela. Estava em todas as vossas posições. Aham. Norte aqui é o what? Norte relativo a ti. Tens que ir mais para baixo. Norte relativo a ti? É Norte relativo a ti. Não, é vosso relativo. Não, é vosso relativo. Sorry, sorry. Norte relativo a ti. Pronto. Ah, não. Não sei como é que és tu. Eras... Quase... Eras tipo aqui, diz. Este. Em vez de estares no 4 era no... Eu não sei o que é. Eu não posso entender. Ah, pronto. Já bem. Ah, pronto. Não, eu vi. Vi o guia mas já... Lhe fiz mesmo aleatório. Eu queria dizer posse relativo, sorry. Posse relativo, sim. Não tenho o meu caderno. Mas, pergismo não. O North Relative, eu digo. É uma mistura. Mas não se esqueçam de ficar a olhar para fora. É. No fim, é? O erro que eu estou a fazer. Não, não, não. Durante toda a altura, assim que estamos a fazer as coisas. Ah, para bem. Quando pões o Ultime Play, yeah. Deixa eu ver se não... Ah, quando pões o Ultime, sim. Ah, quando pões o Ultime, sim. Porque bate o Doom. Não, mas todos aqui. Saímos, sim, tá. Bem, eu não estava a gravar. Mas o que acontece? Antes de sair. Ah, imagina que ela salta para o A, não é? A luzinha começou no A e está a rodar. 2, B, 3, C, não é? Por aí fora. Está a dar esta volta. Nós vamos para o 1, que vai ser o último a reventar. Certo. Mas o A é o primeiro a reventar-se. E as suas estão levando com o primeiro a reventar-se. É no 1, mas um pouquinho mais para o 1. Ou seja, quando nós vamos para o 1. Deixa eu ver se eu consigo... A arena muda. A arena muda a meio, não consigo mostrar. Porque aquilo tem uns risquinhos. Tem ficado do lado do risco. É, são os milis que vão levar. Atravessa mesmo o 1, neste caso. A meio, e seria na parte mais sul, claro. Sim, sim. Sim, portanto aqui no 4, imaginem que ela está aqui, não é? O C vai ser o primeiro a reventar. Tem que estar aqui, no 4. Depois deste risquinho que o atravessa. E depois é que vamos para o meio. Porque o pessoal está a levar com este... O C que é o primeiro a reventar. Como é que a gente está dando aí? Estamos aí, Max... Manta as lanças. Manta as lanças. Poses mesmo no momento em que ele vai reventar, sei lá. Aquilo é timing. Tu vês que consegues fugir-te. É que nem tem essa skill na barra. Quando a bola está a chegar ao C. Chega ao C, tu sais. Porque ele depois vai reventar. Tem um delay para reventar. Tem um delay. Mas depois vês por ti. Esse delay. Tá bem? Na pior das hipóteses morrer. Depois nós temos que ir rápido para o meio e a lixar de curar. Sim, sim. Eu meti feint. Eu tenho andado a pôr feint. Ah, eu posso usar a tromba aí. Vamos sair então. Porque acho que o primeiro é... É damage tipo physical. Não sei como é que se diz isso. E o outro é que é magical. É, é physical. Ah, saem lá daqui. Ah, estou-me a expulsar meu. Ok. Pronto, está bem. Se quiseres morrer... Se quiseres morrer, podes chegar. Ah, e está a sair do jogo. Está a falta 5 segundos para sair do jogo. Uhum. Ele já é morto agora também. Já está. Porque... É para testar... Treinar aqui o movimento dela. Um movimento sexy. Bem, agora é estudar, I guess. É isso, é isso. É isso, é isso. Quem bem leveling? A fia? Ou seja. Leveling. Agora estou a bater um bocadinho na... Ah, então está bem. Espera aí. Olha. Que ela merece. Ora, o Nish quer vir. Por causa do posicionamento dela. O Yush quer vir. Vou tentar perceber onde é que é a linha. Queres levelar o teu... Cold Dancer? Pode ser. Putz. Não durá. Não sei como, mas vamos. Eu não posso sair. Então, o Nish vai de tank, é isso? Mas assim não leve lá. É o último tank que não faltou. Não sei se é claro. 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 Mas o Kimi já mudou para o Healer. O Healer dele está ao 80 se não faz sentido nenhum. Está bem pronto. Bom pessoal. Está na hora da data. Como é que é a próxima raid? Quando é que a gente... Espera aí. Como é que é a próxima raid? Amanhã? Amanhã vamos embora. Estamos todos? Para mim? É? Para mim? Por mim parece bem. Amanhã é que dia de semana? A quinta. Amanhã é dia de raid. Exatamente. Hoje foi um extra extra. Todos os dias são dias de raid. Eu não sei de que é que vocês estão a falar. Para ele é. Algures no mundo. Alguém no mundo está cara. Quem é que vem labeling? Let's go. Let's go. Vá. Gotta go sleep. Eu posso chegar um bocadinho de nada atrasado. Mas eu vou tentar. Ohhhh. Já começou. Ai no imbrando as células. Tu mudas as salárias. Até nem é quinta-feira. Já está. Já está. Já amanhã. Deixa eu fazer uma bola amanhã. Eu quero saber. Tchau, tchau. Tchau. Boa lheita com... Ok. E pronto. E pronto. Olha. Como é que se atrevem? Não somos dois. Oh tchau. Ah. Foi. E pronto malta. Aparentemente amanhã há mais. Por isso vou para agora fechar o stream. Sou capaz de streamar mais um bocado. Mas será Genshin em inglês. Mais aqui um bocado. Obrigado por virem. Espero tenham-se divertido a ver a gente a morrer. Para animais. Boa noite.